Salve, pessoal! Vamos falar sobre o Bitcoin, que está com dificuldade de romper a região dos 58 mil dólares e por que essa região é importante, onde estão os suportes do Bitcoin que eu estou fazendo aqui agora, neste momento. Vamos lá, então, não esqueça de apertar esse botãozinho do like, é muito importante apoiar os conteúdos do canal. Peço desculpas, ontem eu estava em trânsito, em viagem, então eu não consegui fazer a peraite para vocês. Vamos lá, pessoal! Então, o Bitcoin está conseguindo aqui, gatou uma força, contei para vocês sobre isso, estou esperando aqui o Bitcoin formar um fundo nessa região, esse fundo não está ainda 100% confirmado, mas temos grandes chances de isso acontecer. Lembre-se que a gente deixou aqui uma zona de volume para trás, essa zona de volume ficou para trás, rompemos para cima, esse é um primeiro sinal importante. O outro sinal importante, pessoal, é a gente conseguir romper esse topo aqui, o topo do 58 conseguiu ficar acima, a gente está com dificuldade de romper essa região, porque esse aqui é o topinho que a gente precisa fazer o rompimento aqui agora, inclusive estamos formando aqui um padrãozinho no curto prazo, um pequeno ombro, cabeça e ombro nessa região aqui. Então, é esse rompimento nessa região que agora daria para a gente ter uma confirmação que agora sim revertemos tendência em vários tempos gráficos importantes e é o que eu estou de olho nesse momento. A gente tem como base, como suporte nesse momento o Bitcoin, a região aqui, esse fundinho que agora foi formado, essa região de 55.500 dólares, que a gente tem inclusive um volumezinho nessa região. Então, o Bitcoin não perdendo essa região de 55.500, pessoal, a gente está seguro e acredito que o cenário, por enquanto, mais provável é a gente continuar essa movimentação para cima, desde que a gente não perca isso aqui, não perder os 55.500, que é a zona de volume, inclusive a zona que a gente tem o suporte do Open Interest, vou mostrar para vocês aqui agora sobre isso. Vamos puxar o High Block aqui, que é a ferramenta que eu mais gosto de usar, vocês podem ver, olha só o suporte que a gente montou nessa região. Então, aqui esse suportezinho aqui de 55.400, 55.500 dólares, não pode ser perdido e temos mais um novo suporte aqui na região de 56.800. Aqui é uma região já para ficar de olho para longs, pessoal. Quem está de fora aí, para mim, aqui tem um bom risco retorno de fazer compras no Bitcoin para garantir que a gente não perca esse fundo. Não perdendo esse fundo aqui, o Bitcoin está seguro e a gente pode continuar uma aumentação para cima. A expectativa é ver o Bitcoin acima dos 60.000 dólares o quanto antes. Temos o risco, qual que é o risco? Que é o gap da CME, temos um gap da CME aqui embaixo. Então, se o Bitcoin começar a perder a região de 55.500, eu acho que não adianta botar o stop aqui embaixo não, pessoal. Acho que o cenário é mais provável de isso acontecer e a gente fechar esse gap aqui da CME, tá bom? Mas, por enquanto, estou acreditando que o Bitcoin continua seguro nessas zonas aqui, tá? Então, o suporte que eu mostrei para você aí no vídeo é a zona para você se expor no Bitcoin. Quem não está exposto ainda, quiser trabalhar com o stop aqui embaixo, eu acho que é uma boa ideia para você ficar tranquilo aí, tá bom? Porque eu acho que realmente perder essa zona aqui de 55.500 seria um péssimo sinal, né? Seria um sinal que a gente teria, então, buscaria aqui fazer um reteste nessas regiões aqui, talvez fazer formar uma... deixar um volume mais abaixo aqui, tá? Mas, por enquanto, devido aos volumes que a gente achou para baixo aqui, pessoal, volumes grandes que foram para baixo, tá? E formamos novos volumes aqui, mais suportes a Bitcoin, acredito que o cenário é mais provável a gente continuar essa movimentação para cima, tá? Durante aí esse pivô do FED que vai ser na próxima quarta-feira, né? Então, lembre-se que quarta-feira que vem a gente vai ter por volta das... Deixa eu puxar aqui o horário. Vamos ter aqui, então, por volta das 13h30 da tarde a fala do John Powell, né? Falando sobre a decisão de taxa de juros do governo americano, né? Sobre o corte de juros, a questão é se vai ser um corte, dois cortes. Acredito que vai ser um corte, provavelmente, né? E a gente teve também ontem CPI saindo, né? No dia de ontem, que saiu aqui, ao meu ver, tá? O positivo aqui, apesar do núcleo mensal saiu aqui ruim, os demais saíram que dentro do esperado, tá? Então, acho que está ok aí, mas acredito que a inflação vai ter um delay, né, pessoal? Devido à questão aí também do dólar perdendo força, existe um... A inflação, ele é um indicador que tem um delay grande, tá bom? Então, eu... Minha expectativa é ver a inflação cada vez maior, tá? Ainda mais com o dólar perdendo força do jeito que está, com o DXY aí, que caiu tão forte, que caiu muito forte, nas zonas importantes aqui de suporte. A região dos 100 pontos é importante, porque o DXY perdendo os 100 pontos significa que o dólar está mais fraco, né, do que as outras moedas aí, dos outros países que compõem esse índice, tá bom? Então, vou ficar de olho aqui no DXY também. A SPQ, minha expectativa é ver a SPQ, se eu romper essa máxima aqui ainda, tá, pessoal? Estou acreditando nisso, então, também estou otimista com o Bitcoin em curto prazo, acreditando que durante o privado pede, mais além aí, a gente pode ter os meses aí de outubro, novembro, que tem a eleição americana com o Trump, que acho que a vitória do Trump, ela está muito segurada. Então, você tem que comprar Bitcoin nessa região aí, comprar, se expor no Bitcoin para vender durante as eleições americanas. Essa aqui é a minha estratégia nesse momento, apesar do privado pede aí, acho que a gente pode ter o mercado subindo mais no curto prazo, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui agora, me expondo no Bitcoin nessa região para poder ter um lucro tal de ano aí. A gente sabe que outubro, novembro e dezembro, geralmente são meses bons aí para o mercado, vamos ver se esse ano vai ser diferente, mas eu acredito que não, tá? Depois dessa fase, a gente pode ter no ano que vem, 2025, acho que vai ser um ano muito fácil, tá bom? Então, mas nesse momento aí, no curto prazo, digo, no curto prazo, eu falo até novembro aí, até dezembro, eu acho que o Bitcoin tem a expectativa aí de não perder essa região dos 50 mil dólares e conseguir manter essa alta aí, tá bom? O que mais comentar para vocês aqui? Vamos ver as ordens também aqui, pessoal. Só que tem uma ordem entrando aqui nessa região, 57 mil dólares, tem uma ordem entrando, tá bom? Então, eu acho que aqui está interessante, então temos muita resistência de 58 mil dólares aqui, a região que tem bastante ordem entrando também em cima, botando a pressão vendedora. Então, aqui em Amazon, vale a pena sim tentar fazer uma exposição, o stop eu manteria essa região de 55 mil e 500, o que eu estou fazendo nesse momento aqui agora, nas exposições de Bitcoin, se perder isso aqui a coisa fica complicada, a gente pode tentar fazer uma, talvez um fundo duplo, alguma coisa assim nessa região aqui, mas é o cenário mais provável, ao meu ver, não perdermos a região aí dos 52, 51 mil dólares, só que é bem difícil para o Bitcoin, tá bom? O que mais para vocês aqui? Vamos ver a liquidez também aqui, pessoal, outro indicador importante, puxar liquidez sete dias, a gente está formando liquidez acima também, aqui vou dar um zoom nisso aqui, tem uma liquidez importante formando aqui para o Bitcoin, a região de 60 mil dólares, e vamos puxar liquidez também aqui de três meses aqui, que é importante ver também, para ver se a gente tem a possibilidade de buscar mais acima, eu acredito que sim. E vamos finalizar também comentando sobre as altcoins aqui, né? Olha só, o risco todo é isso aqui, né? A gente tem uma certa liquidez aqui embaixo também, 51 mil dólares, mas não gostaria de ver o Bitcoin perdendo essa região aqui não, tá, pessoal? Porque vir aqui embaixo, seria um sinal bem perigoso, seria bem ruim para o Bitcoin perder essas zonas aqui. Para mim, a gente formou um suporte importante essa região de 52 aqui, e acredito que isso aqui não pode ser perdido, porque senão a coisa fica bem dramática, tá? Então, eu estou otimista, e essa confirmação virá quando o Bitcoin romper 58, buscar os 60 mil dólares, a gente vai estar bem otimista, a confirmação do fundo vai estar feita aí, na minha opinião, e o Bitcoin vai estar preparado para romper a região de 65 mil dólares, pegar essa liquidez aqui em cima, que eu acredito que é o cenário mais provável aí para o final de ano, tá bom? Então, é isso, galera. Então, eu vou voltar aqui a olhar o mercado em geral aí, tá bom? As semanas aí vão ser interessantes. O mercado está tenso, eu sei, mas eu estou postando aí que a gente vai fazer uma continuação dos movimentos, tá? A gente está numa zona de suporte aqui desse canal, inclusive, então, eu acredito que o Bitcoin será mais provável a gente voltar a testar essas regiões do canal aqui em cima, além aqui pegar liquidez. Se vai conseguir lá ir para os 100 mil dólares, não sei, tá? Tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas pegar liquidez aí, deixar volumes acima, seria interessante para poder realizar vendas do Bitcoin aqui em cima. Lembrando que a gente tem aqui uma resistência forte do pessoal do ETF, né? O Bitcoin, muita gente comprou o ETF de Bitcoin nessas regiões aqui no topo, então, o Bitcoin tem uma certa resistência. Obviamente, eu não vou deixar para realizar essas compras aí só quando o Bitcoin romper essas regiões, não, tá, pessoal? Vou realizando aos pouquinhos, a medida que o Bitcoin for subindo, tá bom? Vamos falar aqui, evidentemente, sobre as altcoins também, porque a dominância do Bitcoin está aqui numa região de resistência, né? Com dificuldade de romper, tá bom? Então, um ponto importante aqui, na minha opinião, pessoal, eu acho que a dominância está, sim, com uma dificuldade interessante, uma cunha aqui, inclusive, né? Vamos ver se a dominância, ela perde força, se não é um sinal ruim aqui no curto prazo, pode ser que as altcoins performem, eu vou tentar, de fato, agora aqui, com a saúde 100% agora instalada de novo, vou tentar analisar as altcoins com vocês aí, tá? As que foram pedidas no ano passado, eu vou analisar, eu acredito que elas estão aí, mas outras interessantes de suporte, de oportunidade, vamos ver se a dominância, ela, o Bitcoin pode, ficar atualizando um pouco mais essa região, né? Nesse canal aqui ainda, e as altcoins performarem no curto prazo aí, tá bom? Então, eu vou analisar para vocês na semana, se você tiver alguma altcoin aí que está precisando de urgente, que a análise comente embaixo do vídeo aí, que eu vou tentar priorizá-las também, mas eu comentei para vocês as que eu vou analisar na semana passada, que foram pendentes ainda, eu vou tentar analisar essa semana aí, tá? Então é isso, galera, vamos ver se o Bitcoin tem força para romper a região de 58 de fato aí, estou apostando nisso, não esqueça de deixar o likezinho e pôr embaixo do vídeo, e vou analisar aqui o Bitcoin à medida que o preço for se movimentando e ver mais o mercado aí. Comente para mim embaixo se você está otimista com o mercado, o que você espera, isso para mim é importante aí, ver os comentários de vocês, tá bom? Um abraço, a gente se vê, tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma